Então é isso aí pessoal, seja tudo muito bem-vindo aqui para mais um vídeo do canal das grandes promoções Ainda aqui na loja Obra Max, tá vendo? Eu tô aqui na parte de fora Mas como eu prometi pra vocês que eu ia trazer mais uns vídeos aqui pra vocês, eu vou trazer mais dois Vou filmar lá a parte de pisos, madeirado pra vocês e gabinete Hoje eu vou fazer o vídeo de madeirado pra vocês Então eu tô aqui do lado de fora, eu vou entrar na loja Eu vou trazer todos os vídeos aí pra vocês sobre pisos madeirados Já aqui dentro da loja eu vou começar a filmar todos os modelos de pisos que tá aqui nessa prateleira pra vocês Então como de costume pessoal, já não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Pra você que não é inscrito, se inscreva Pra você que já é inscrito, é só deixar o like no vídeo Ativar o sininho das notificações que você tá recebendo todos os nossos conteúdos aí Deixar nos comentários aí que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês quer que a gente traz pra vocês O tipo de conteúdo de vídeo que a gente vai fazer pra vocês Que assim que a gente tiver condições, a gente vai trazer os vídeos pra vocês E é isso aí galera, vamos pro vídeo aí Ó, tá vendo aqui ó, piso de cedrinho Tá vendo no estilo madeirado Tá vendo? Olha o acabamento do piso, como é que fica bem feito aí, ó Eu tô mostrando aqui pra vocês vários modelos madeirados Acho que essa prateleira inteira é estilo madeirada Tá? Só que é cerâmica, tá? Ó, piso Amazônia Fumê Saindo 45,90 metros quadrados Esse cinzinho aqui, bem bonito, ó Tá vendo, ó Toda essa prateleira aqui, ó Essa e a outra, eu vou filmar pra vocês Todas elas é cerâmica que imita o madeirado Mas tem bastante modelo aqui, bem bonito Tá vendo, ó Esse outro modelo aqui, ó De 38,90 O piso Amêndoa Tá vendo? Esse aqui é um modelo retificado 38,90 metros quadrados Olha só Qualidade de piso Tá vendo? Então a lojas aí, ó A Obra Max também trazendo Inovando nos pisos aí Os pisos bonitos, ó Esse aqui, ó O piso Campestre Retificado 33,90 Vou mostrar mais esses modelos aqui de baixo Pra vocês Tá vendo? Deixa eu mostrar esse aqui, ó Deixa eu mostrar uma foto Como que ele fica sentado aqui, ó Muito bonito É o piso Acacia Castano Também retificado Também saindo 36,90 1 metro quadrado Esse aqui, 35,90 O piso Angelim Marfil Tá vendo? Vários modelos aqui Acho que a maioria aqui é no estilo madeirado Imitando madeira, né? Então bem bonito O pessoal que gosta desse modelo aí, ó Tá vendo, ó Bem áspero Então ele imita bem a madeira Ele pode ser colocado na parte externa Ou na parte interna Tá vendo? Esse aqui é o piso O Antigui Ud Também retificado 35,90 metro É um modelo mais bonito que o outro, ó Cada um bem diferente do outro, ó Tem bastante variedade de piso Tá vendo? Esse aqui eu já tinha mostrado ali na frente Que é o Campestre, né? Olha quanto modelo lá pra cima também Lá pra cima não dá pra filmar Filma só os daqui da prateleira do meio e de baixo Ó, o piso Cabreúva 32,90 metro quadrado Olha esse outro aqui Que parece que tem até as As rugas da madeira aqui aparecendo, ó Bacana Esse aqui tá saindo 29,99 O piso Naturale Fica muito bonito assentado Tá vendo? Esse aqui, ó 29,79 31,90 29,99 Bastante variedade de pisos Bastante promoção aqui de pisos Esse aqui é o piso Oliveira Olha esse outro modelo aqui De 21,99 É o piso Carvalho Bold Olha que bonito isso daqui Isso fica bacana aí numa sala Num quarto Uma varanda Esse outro aqui é o revestimento Alurei 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 Chris Esse aqui de 21,90 Esse aqui é um pouco mais tradicional O pessoal conhece mais, né Tá vendo? Ele tem bastante aqui As rugas da madeira Esse é o piso Ravena 21,99 Olha esse outro modelo aqui, ó Tá vendo? A junta fica bem fininha Junta quase junta seca Tá vendo, ó Fica legal aqui, ó Esse aqui é o piso Esse aqui tá pela numeração V170037 Não tem o nome 21,90 m² Olha esse aqui também pela numeração, ó Os pisos bem bacana aí, ó Olha esse aqui Alto brilho, tá vendo? Esse aqui é piso HD Deixa eu mudar aqui Essa prateleira aqui pro outro lado Tem bastante modelo aqui também, ó Esse aqui é porcelanato retificado Tá vendo, ó Ambiúde Esse aqui já mudou Já não é mais cerâmica Já é uns porcelanato Tá vendo, ó Olha que show de bola Cada um mais bonito que o outro, ó R$27,90 R$31,90 R$64,90 R$64,90 Bastante modelo aqui pra vocês, ó Esse aqui é R$39,70 R$56,90 Então tem uma variedade de piso Uma variedade de valores Tá vendo, ó Esse aqui, ó R$54,90 Aqui esses aqui já viraram tudo porcelanato, né Então é um pouquinho mais caro do que os pisos cerâmicos O porcelanato tem uma qualidade melhor, né Esse aqui R$54,90 R$64,90 Tudo porcelanato, tá vendo Esse aqui é o Valmir Golden Tem bastante modelo de pisos aqui Amadeirado Que é cerâmico que imita o estilo madeirado R$69,90 R$67,90 Tá vendo, ó Esse modelo aqui, ó R$62,90 R$64,90 Ainda assim tá barato por ser porcelanato, né R$62,90 R$59,90 R$54,90 Tem uma variedade de porcelanato aqui pra você escolher Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Que a gente se vê nos próximos vídeos aí, galera Até mais Até mais